Secretário, o senhor estava ali como braço direito do ex-ministro Luiz Mandetta quando essa crise chegou ao país. A gente teve ali uma série de problemas políticos, a troca do ministério, hoje a gente tem um ministro interino há algumas semanas. A minha questão é, do que vocês puderam fazer naquele momento, o senhor faria alguma coisa diferente? O senhor acha que vocês erraram em alguma coisa, subestimaram a doença ou o que vocês acham que vocês colocaram era o que era possível ser feito? Como é a avaliação que vocês fazem daquele momento, naquela hora, naquele diagnóstico, quando vocês se depararam? Temos essa pandemia para enfrentar no país. Carla, quando o primeiro caso foi confirmado no Brasil, nós tivemos uma reunião importante no nosso grupo, no Ministério da Saúde, e a nossa decisão foi a seguinte, nós vamos ter que ser absolutamente transparentes e todos os dias a gente vai comunicar para a nação o que está acontecendo. Nós vamos apresentar todos os números, a evolução da doença, e mais do que isso, nós vamos apresentar as nossas dúvidas, e inclusive o nosso desconhecimento em determinadas situações, porque todos nós aprendemos com a evolução da doença. muitas coisas que nós imaginávamos no início, que pareciam uma coisa que cientificamente já estava comprovada, não se confirmou com o tempo. Então, eu não diria que a gente errou, mas eu diria que nós poderíamos ter feito algumas coisas que foram feitas posteriormente. Um exemplo prático é o uso das máscaras. Nós seguimos a orientação do Organização Mundial da Saúde, em que a gente dizia que a máscara, naquela fase inicial da doença, não era relevante, o papel dela não era tão significativo. Nós hoje teríamos feito diferentes. Nós teríamos iniciado o uso de máscaras como uma forma de, uma barreira física, para reduzir a possibilidade da transmissão da doença, daquelas pessoas que eram portadores, com certeza, de uma forma muito mais precoce. Por que isso mudou? Porque se achava que, quando as pessoas ficavam doentes, ficavam sintomáticas, elas deveriam ser isoladas, ficar na sua residência, e aí, dessa forma, a possibilidade de contágio com outras pessoas ficaria reduzida. Se aprendeu com o tempo que a transmissão da doença poderia acontecer 3, 4 dias antes dos sintomas. E ela poderia ocorrer também em pessoas que nem apresentavam sintomas. Então, essa medida e essa orientação, quando você tiver sintomas, deve ficar em casa, deve ficar isolado por duas semanas, ela poderia ter sido dada de uma forma diferente se nós estivéssemos usando a barreira física, a máscara, mesmo em pessoas assintomáticas. Esse é um exemplo do que nós poderíamos ter feito diferente. A segunda questão, que sempre é muito questionada, é por que nós demoramos tanto para adquirir respiradores e comprar os equipamentos de proteção individual? Olha, tão logo os primeiros casos foram confirmados, nós imediatamente iniciamos os processos de aquisição desses equipamentos. Só que nós estávamos, nesse aspecto, numa desvantagem. Esses outros países, países da Europa e Estados Unidos, já tinham começado a doença antes. Eles já tinham sentido essa necessidade de fazer aquisição desses equipamentos. E foram ao mercado antes da gente. Quando nós tentamos buscar respiradores, a gente viu a produção nacional era absolutamente insuficiente para atender a nossa necessidade. Tentamos fazer aquisições fora do país, principalmente na China, mas havia um leilão. Nós queríamos pagar X pelo equipamento, no dia seguinte um outro país oferecia Y pelo equipamento. E aí cancelava aquela proposta de compra. Então, nós tivemos muita dificuldade nessa aquisição. Tomamos medidas que no início pareciam ser muito radicais, como por exemplo, impedir que a produção de máscaras pudesse ser exportada. Nós impedimos que os respiradores produzidos no Brasil pudessem ser exportados para outros países. A Polícia Federal fez várias apreensões desses produtos para tentar proteger um pouco a população brasileira. Mas isso, no início, foi muito difícil. Mas hoje, estão chegando aqui, semanalmente chega um avião com máscaras da China. Foram máscaras que nós compramos, ainda no período do ministro Mandetta, 240 milhões de máscaras compradas da China. E que elas chegam, cada voo que vem de lá traz 15 milhões de máscaras. Vocês imaginem, um avião vem lotado só com máscaras, 15 milhões de máscaras. Nós compramos 240 milhões de máscaras. Isso é só um exemplo de como era difícil esse mercado, mas que, com o tempo, nós conseguimos fortalecer as pessoas, fortalecer as equipes de saúde com esses equipamentos. E também porque os estados e os municípios, principalmente os municípios de maior porte, como São Paulo, também fizeram aquisições com recursos que o governo federal repassou e com recursos próprios do Tesouro Estadual, do Tesouro Municipal, também fizeram aquisições. Tudo isso para mostrar que o Brasil, ele se fortaleceu, ele ganhou musculatura para enfrentar essa realidade da epidemia, que era inevitável. Enquanto nós não tivermos uma vacina ou não tivermos um tratamento, é inevitável que nós tenhamos casos durante um bom tempo. Hoje, aquela coletiva diária que os senhores faziam, já não existe, nem sempre ocorre. O horário de divulgação dos dados vai sendo empurrado do final da tarde para 22 horas, como se a postergação fosse atenuar a dramaticidade do problema. Temos um ministro interino, que é um general, sem conhecimentos médicos. Foram inseridos na equipe quase duas dezenas de militares e o cargo do seu ex-companheiro de equipe, que o Vanderson de Oliveira foi preenchido agora por um indicado do Centrão. Que análise o senhor faz dessas mudanças no Ministério e qual é a influência que a falta de uma coordenação nacional tem sobre a explosão dos números da pandemia no Brasil? Josias, eu sinceramente não gostaria de fazer avaliações sobre as medidas e as decisões que o governo federal tomou em relação ao Ministério da Saúde. E vou explicar por quê. Eu acho que o enfrentamento da epidemia é muito difícil, é muito complexo e nós precisamos mais de bombeiros, de pessoas que queiram apagar esse incêndio, do que de pessoas que queiram incendiar ainda mais essas relações. Eu acho que é muito complexo essa fase que nós estamos vivendo e eu estou procurando, mesmo na minha saída do Ministério da Saúde, procurar entender o que o Ministério está fazendo e tentar achar maneiras de que haja, de alguma maneira, uma união aí entre os governos municipais, estaduais e o próprio governo federal. Olha, a tentativa de colocar os militares no Ministério foi muito, digamos assim, discutida e justificada pelo governo, tendo em vista essa necessidade de logística, de compra de equipamentos, de distribuição de equipamentos, enfim, uma área que os militares têm competência e poderiam ter ajudado bastante. Claro que eu fico preocupado porque o Ministério da Saúde é muito mais do que uma área de logística, é muito mais do que isso, o Ministério é muito complexo. Mas esses meses que nós estamos enfrentando, eles são de quase exclusividade no atendimento dessas demandas. O secretário que hoje foi colocado na Secretaria de Ciência e Tecnologia, mesmo tendo sido indicado por um partido, diferente da nossa equipe, a nossa equipe nós não tivemos indicações políticas. O ministro Mandetta conseguiu reunir um grupo, cada um com a sua especialidade, cada um com o seu currículo, pessoas que nem se conheciam, eu só conheci o ministro Mandetta na transição, quando ele me chamou para ir a Brasília conversar com ele, nunca tinha estado com o ministro Mandetta. Mas a pessoa que foi hoje indicada para a Secretaria de Vigilância e Saúde, tirando o aspecto da indicação, é um profissional da área, já foi diretor de hospital, é um imunologista, tem um currículo que eu acho que é compatível com as necessidades e com as demandas para ocupar essa função. Então eu espero, porque essa função é extremamente importante, hoje é a função mais importante no Ministério da Saúde, é aquele que coordena a área da vigilância epidemiológica, a área de vigilância saúde, a Secretaria de Vigilância e Saúde. Então eu espero que o indicado seja bastante feliz, possa ajudar os estádios, os municípios nesse processo. Essa é a minha grande preocupação, o que o Ministério da Saúde está pensando hoje sobre as medidas de isolamento? O que o Ministério da Saúde hoje está propondo como formas de aqueles estados e aqueles municípios que já fizeram quarentena, como é que eles devem iniciar esse processo de retorno? Em que momento isso deve acontecer? É muito importante que os governos estaduais e os municípios possam tomar essas decisões, não contra o governo federal, mas de preferência que seja de uma forma harmônica, de uma forma combinada, de uma forma consensuada com o governo federal. E isso é fundamental. Por isso eu torço para que essa modificação no Ministério da Saúde possa ser positiva para o enfrentamento da pandemia. Secretário, eu entendo que seja ruim falar e fazer críticas ao Ministério da Saúde, que o senhor fazia parte, mas aí eu queria só reforçar o seu raciocínio para entender e também para questionar. Essa questão política que permeou durante, tem permeado, na verdade, a pandemia, das divergências políticas, a gente pode dizer que essas divergências políticas impactaram e fizeram com que o país chegasse hoje a esse número expressivo de mortes e a essa quase liderança aí nessa questão? E se a gente tivesse essa harmonia, obviamente a gente teria resultados mais eficientes. Dá para a gente fazer essa leitura? Com certeza, se nós tivéssemos uma harmonia desde o início, o trabalho teria sido facilitado para todos. Eu posso aqui confessar a vocês que durante todo o período que nós tivemos no Ministério da Saúde, o período que eu estive no Ministério da Saúde, nós nunca recebemos nenhuma recomendação de parte da cúpula do governo federal de que nós devíamos fazer diferente do que nós estávamos fazendo, em nenhum momento. Nós tivemos sempre liberdade para trabalhar e para fazer as proposições. Claro que quando entrou naquela fase final, em que havia claramente um confronto nas ações de parte do Ministério da Saúde e as reações que ocorriam por parte da cúpula do governo federal, não com orientações, com ordens, mas com manifestações, com reações do tipo não uso máscara, vou no meio do povo, não vou dar bola para a questão do distanciamento social. Isso que um ministro em determinado momento falou, bom, mas a população fica sem saber quem ouvir, se vai ouvir o Ministério da Saúde ou vai ouvir o que a cúpula do governo federal está fazendo, as atitudes, as ações. Não foram recomendações. Nós nunca tivemos nenhum tipo de recomendação para fazer diferente do que nós vimos fazendo. isso é inevitável, que seja dito por uma questão de justiça. Se nós tivéssemos uma forma mais harmônica de trabalhar, acho que nós poderíamos ter feito com os estados e com os municípios uma negociação melhor para os isolamentos. O isolamento, as carentenas, o distanciamento social, ele ficou muito solto, porque o Ministério não participou efetivamente dessas ações. Então, cada um fez de uma maneira, cada um fez no momento que achava que deveria fazer. Eu acho que alguns fizeram antes da hora, eu acho que alguns fizeram quando não havia necessidade de fazer, não tinha nem casos e já estava fazendo isolamento das pessoas. Então, tem uma série de questões que, por falta dessa harmonia dos três níveis de governo, talvez nós tivéssemos algumas ações que poderiam ter sido melhor executadas. E agora, é muito importante, é como é que sai dessa situação. Todo mundo diz que entrar no isolamento é relativamente fácil. Sair do isolamento é muito mais difícil. E sair do isolamento significa movimentos que são muito arriscados, porque são movimentos que podem ser feitos e ter como consequência logo adiante o aumento da transmissão dos casos, o aumento do número de internações e o aumento do número de óbitos. Então, os processos de controle têm que ser muito finos, têm que ser muito precisos e temos que ter a capacidade de agir no momento oportuno e não deixar passar esse tempo. Uau!